Como encontrar clientes como copywriter? Essa dúvida também é clássica, né? E a verdade é que em todo lugar você pode encontrar clientes como copywriter. Você pode testar diversas estratégias. Por exemplo, eu tenho amigos que conseguem fechar muitos negócios em feiras e eventos porque eles são caras de pau, gostam de fazer um networking, então eles saem, jantam com a pessoa, janta com a pessoa, apresenta e vende, fecha contrato. Eu já não tenho muito essa desenvoltura, eu prefiro vender. Quando eu vendia, eu vendia online, por site, por proposta, por e-mail marketing. Então eu encontrava clientes, às vezes, fazendo anúncio. Tem gente que encontra clientes em plataformas tipo Fiverr, Workana. Já tem outros que, às vezes, é por indicação, porque às vezes tem uma network muito boa. Então você tem que achar a forma que você vai encontrar clientes mais facilmente dentro daquilo que você consegue se sentir confortável. Então faça uma autoanálise. Você é desenvolto? Não. Você é mais tímido? Não. Você prefere online? Você prefere offline? online? Legenda Adriana Zanotto